Olá, amigos e amigas, espectadores e ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fábio Guerra e esse é o primeiro episódio do programa Segundo Tempo. O programa tem para objetivo inspirar novos caminhos após os 45 mais. Nosso objetivo é provocar reflexões para ajudar as pessoas com mais de 45 de idade para os principais temas ou temas importantes na vida neste período. Gerar e compartilhar conhecimento e ver o que a gente pode desenvolver e apoiar neste momento. Então, se você é nosso convidado para participar, escreva para nós através dos nossos canais digitais, siga-nos no Instagram, arroba Programa Segundo Tempo e mande sua mensagem, pergunta, dúvida, inquietação, comentário para poder participar do nosso programa. Participam comigo neste programa, Aldoírio de Moraes. Boa noite, Fábio e colegas. É um prazer estar neste primeiro dia e neste primeiro dia de projeto. Também participam o Fábio de Pomoceno. Boa noite, boa noite ao pessoal. Prazer também estar por aqui. E participam também com o Rogério Lovatar. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui compartilhando ideias com vocês. No programa de hoje, então, a gente vai falar de onde surgiu a inspiração para o programa, quais as inquietações temos e o que a gente está fazendo neste momento. Dá para dar início, dar o nosso pontapé inicial do nosso programa Segundo Tempo. Convidou. Aldoírio de Moraes, Aldoírio. Conta um pouco como é que surgiu a ideia, como é que veio essa inquietação do nosso programa, dessa ideia que a gente está fazendo. Beleza, Guerra. Inspiração é uma palavra que, por si só, já nos inspira, não sendo redundante, a buscar novas possibilidades. E pelo nosso relacionamento, é importante que a gente diga que nós nos conhecemos, somos, além de colegas profissionais, somos amigos de já de longa data. E a inspiração surgiu em várias conversas que a gente teve, da gente justamente chegar aos 40 anos. Todos nós que estamos aqui temos mais de 40 anos. E isso faz com que a gente começou a conversar sobre isso. Eu me lembro do aniversário que eu fiz de 40 anos. E aí a inspiração vem assim, o que eu devo, aliás, o que eu tenho que me inspirar agora para me ajudar a tocar minha vida profissional e pessoal, e buscar novas possibilidades para essa fase após os 40. Então, nesses almoços, nessas conversas que a gente teve, começou a surgir as ideias. E aí uma dessas ideias, vamos criar uma conversa com esse tema do segundo tempo, fazendo uma analogia para o segundo tempo de uma atividade esportiva, futebol, por exemplo, que terminou o primeiro tempo aos 45 minutos, depois vem o segundo tempo. E na vida pessoal e profissional tem uma cultura popular que, pô, a vida começa aos 40, agora que nós vamos viver. Então, a ideia é como é que a gente vai construir essa segunda fase, esse segundo tempo. Então, a inspiração vem justamente dessa fase da nossa vida, de estarmos acima dos 40 anos e com algumas ou muitas dúvidas, inquietações, e que a gente pretende trabalhar e discutir aqui nos próximos capítulos. Ótimo, ótimo. Lovatel, conta para nós aí como é que está sendo essa inspiração, surgiu essa ideia para ti, como é que bateu esse assunto? Eu acho que foi bem interessante, como o Aldo comentou, a gente conversava há muito tempo sobre isso. E os nossos almoços acabavam duas da tarde, o assunto vem dia. Então, a ideia é nós compartilhar isso com outras pessoas. E esse almoço, essas conversas nos ajudou, está nos ajudando, e a gente quer fazer com que ajudar outras pessoas. E só comentando um pouco do segundo tempo, eu acho que é bem interessante, porque a gente chegou na segunda fase da nossa vida, nosso segundo tempo. Nós estamos no intervalo agora, quem está entre os 40 e os 50 está no intervalo do seu jogo. Cada um teve sua estratégia, uns estão ganhando o jogo, outros estão empatando, outros estão perdendo. E a gente tem esse tempo, esses 15 minutos do intervalo do jogo para montar uma estratégia e conseguir chegar no final do jogo com os nossos objetivos. Então, isso foi bem interessante. Então, eu comecei a pensar na minha vida e avançar nisso. E eu acho que com todas as pessoas que eu conversei, fora nós quatro, elas acharam bem interessante esse tema e também elas têm inquietações. Então, é isso que me levou a estar aqui e a compartilhar essas experiências entre nós e com quem está nos assistindo. Perfeito. Fábio, para ti, como é que chegou esse assunto para ti? Então, também é um pouco disso do que foi comentado, mas é uma grande reflexão que a gente faz quando a gente chega nessa fase da vida. E como o Lovatel comentou, fazendo uma analogia com o jogo, alguns, pode ser que alguns de nós está ganhando, está empatando o jogo, daqui a pouco está perdendo, mas aí nós temos esse momento de parar da técnica como se fosse um jogo de futebol para o técnico arrumar o time, para entrar no campo novamente. E não estou aqui comentando, não é no sentido de que todos nós vamos ter que refazer tudo. Não. Acho que a gente tem que acreditar, tem que seguir o que vem dando certo, e principalmente aquilo que a gente gosta de fazer. Então, eu sempre também penso que, a partir desse momento da vida, a gente começa a pensar que não é mais como quando começou lá com 18, 20 anos, ah, vamos fazer o que vem porque nós precisamos começar a trabalhar, precisamos fazer alguma coisa. Então, agora a gente já começa a pensar, ah, o que é aquilo que me traz entusiasmo, que me mostra assim, ah, eu estou gostando de fazer isso. Então, é nesse sentido. E ao longo dos programas, a gente acredita que vai construir muito dessas reflexões. E comenta aí também, cara. Bom, também vou compartilhar. Acho que é bem essa inquietação, esse problema, essa dúvida do que a gente vai fazer, o que a gente vai desenvolver pessoalmente, profissionalmente, mas também no aspecto não só profissional, em carreira, em atividade laboral, em trabalho, mas em si, também nas outras coisas que também nos dão inspiração. Eu acho que justamente é a lógica dos 45 mais, ou 40 mais, o que eu vou escolher fazer? porque eu quero saber como é que eu vou estar com a minha saúde, com o meu pessoal, com os meus relacionamentos, com as minhas relações profissionais, pessoais, de amizade, sonhos, projetos, lá na frente. Então, aí a ideia de buscar esse nosso bate-papo para achar lá na frente um caminho. Então, para iniciar efetivamente esse nosso pontapé do nosso primeiro programa, Aldo, eu quero te convidar para falar um pouquinho o que são as tuas dúvidas, quais são as tuas inquietações deste momento, o que o Aldo vê como incógnita, que quer tentar achar como resposta neste caminho? Pô, Guero, tem muita coisa, né, de dúvidas. Dúvidas é o que a gente mais tem. O pouco que a gente tem é a certeza. a certeza é que temos muitas dúvidas. Mas, assim, eu estava me lembrando agora que quando eu fiz o aniversário de 40 anos, foi uma fase bastante, assim, que me impactou muito, assim, tipo, tu chegar aos 40, porque quando tu chega aos 30, hoje eu tenho 44 anos, e aí, quando eu fiz 30, 35, parece que está longe, mas tu está longe de... E aí, quando tu chega aos 40, e aí vem aquela coisa popular, também do zenta, 40, 50, 60, 70, então tenho zenta. E aí eu fiz uma festa de aniversário numa comunidade do interior aqui, e aí a gente fez um almoço lá e tal, e aí, daquela fase em diante, assim, já fazem quatro anos, eu comecei a pensar muito sobre a vida como um todo, especialmente o trabalho, porque o trabalho é o que mantém a base da família, das coisas, no que dá sentido, né, para a gente viver e construir e tocar a vida e ajudar a educar os filhos, enfim, e viver a vida no dia a dia. E aí, depois do aniversário, assim, eu comecei a repetir uma das reflexões, aí eu vou contar uma historinha rápida, que eu me lembro, assim, de ter sonhado, ter pensado, assim, pô, quando eu chego aos 40, eu estava num, parece que eu estava num açude, né, nadando, olha que eu não sou bom nadador, deve ter sido um sonho mesmo, então, imagina lá, que eu tenho um açude de 80 metros, né, e aí eu estava na metade, porque, por que da metade? Porque a média de vida do brasileiro gira ali em torno de 78, né, 78, 80, então, vamos imaginar que a nossa vida tem 80 anos, e aí tu está há uns 40 anos, e do ponto de vista de trabalho, é uma coisa que bate forte, porque aí você olha para trás, pô, tu não quer, eu falando por mim, né, eu não quero voltar a reiniciar algo que, assim, dessa trajetória que eu já construí, no sentido de, pô, vamos voltar do zero para reconstruir tudo sem ter os ganhos ou aproveitamentos de tudo isso que eu já vivi, né, então, é claro que a gente não tem, assim, controle sobre o que acontece no ambiente, daqui a pouco tu perde trabalho, você tem que se recolocar, tem que se reinventar, tem que empreender, tem uma série de coisas nesse processo, mas aí tu olha para trás, olha para frente, pô, tu está mais ou menos na metade do caminho, e aí, pô, tu só tem uma opção, e aí, é andar para frente, né, não vamos voltar, e esse recomeço é justamente olhar para frente e dar as próximas braçadas, então, isso fez com que, assim, essas inquietações, assim, tá, mas e agora, eu acelero, eu vou devagar, o que eu tenho que me capacitar para avançar e para continuar tocando a vida e para continuar buscando me realizar como uma pessoa, como profissional, enfim, então, mais ou menos nessa linha, assim, para dar um aquecimento, assim, as principais dúvidas é assim, o que eu faço agora? como é que eu toco esse negócio aí? A gente tem muita opção e tem que fazer algumas escolhas, né, mais ou menos nessa linha. E, Lovatel, para ti, como é que foi esse momento aí, crucial? Eu acho que é bem importante que o Alton colocou, né, a gente, quando ele está no meio do açude, a gente não pode voltar para trás, né, a última opção é voltar para trás e desistir, porque a gente acaba perdendo tudo que a gente conquistou até ali, mas sim, eu acho que também cumpre com todos os objetivos aqui do programa Segundo Tempo, né, para nós atravessar esse assunto, a gente tem no mínimo cinco, dez estratégias. A gente pode nadar mais rápido, a gente pode nadar mais devagar, a gente pode nadar a favor da correnteza, pode nadar contra a correnteza, pode encontrar um galho, né, no meio do caminho, um jacaré, enfim, né, a água pode estar fria, pode estar quente, né, então, isso compete a nós, ó, isso é importante porque fazendo um planejamento, montando uma estratégia, nós podemos chegar com muito mais facilidade para o outro lado da surda, né, e sim, chegar no final do nosso jogo, aí, da nossa tarefa, né, com um êxito. E até para complementar, perguntando aí, porque acho que é muito oportuno pelas nossas atividades, o caminho da educação, da formação acadêmica, do estudo acadêmico, é um, é um, é uma incógnita, é um ponto que também nos conecta, então, para isso, vou convidar o Fábio para falar, além das tuas inquietações, qual é a tua opinião, assim, sobre o trabalho na academia, ou ir para a academia estudar, como é que tu vê esse aspecto aí, Fábio? Na verdade, é uma das inquietações, né, então, da parte do que fazer para agora em diante, o que estudar, o que capacitar, a gente sabe que a educação nunca vai sair de cena, a gente vai ter que buscar isso, vai continuar buscando, só que a forma do ensino, a forma da aprendizagem mudou muito, né, então, hoje a gente abre o YouTube e aprende, o que quiser, né, praticamente o que tem ali, né, e o ensino superior também mudou muito isso, eu já fui professor, já fiz pós-graduação, enfim, tenho formação e hoje em dia, o ensino, por exemplo, a distância, o ensino online, veio como uma mudança muito, isso é até radical, né, na verdade, já não é mais radical porque a gente já está acostumado, já está habituado a pandemia ver para acelerar isso, mas a educação do ponto de vista, vamos nos colocar agora, a partir dos 40, o que vamos fazer, né, eu acho que não importa tanto a forma que a gente busca isso, porque hoje, ouvindo o podcast e assistindo aqui o nosso bate-papo, vendo o YouTube ou lendo o livro, ou fazendo um cursinho online, ou fazendo um curso presencial, porque também a gente não descarta, porque tem aquelas pessoas que vão continuar gostando, mas o importante é aprender, aprender alguma coisa, né, agora, o que aprender, o que vamos fazer de agora em diante, não sei, não sabemos, né, então, agora uma coisa certa, pelo menos para mim, que a educação não vai sair de moda, não vai sair de cena, a gente vai ter que continuar se capacitando, porque, até porque a tecnologia está vindo aí, enfim, robótica, metaverso, uma série de novidades que a gente não tem, nossos filhos aí, 10, 12 anos, 13, que pegam o celular e domina, né, e está alinhado com o conceito lifelong learning, é aprender até o final da vida, a gente não vai ter um ponto que, talvez, foi no passado, fiz uma formação acadêmica, virei um profissional, seja, administradora, contador, qualquer outra atividade profissional, estancou hoje o meu estudo, tu quer contador? Todo dia tem uma novidade? Todo dia tem uma novidade, eu mesmo, sou da área de contábeis, já migrei para a área financeira, já fiz um curso na área de vendas, aí resolvi continuar as finanças, mas a gente não sabe se daqui a 5, 10 anos, a gente vai continuar a trabalhar nessa área, né, então, as coisas são muito dinâmicas. Como é que vocês veem o futuro da educação? Paulo? É uma belíssima pergunta, como o Fábio estava falando assim, a educação vai continuar a vida toda, as pessoas precisam se educar, agora as formas de educação é isso que está mudando, então, tem alguns que falam já, educação não formal, ou seja, o que é o formal? Você vai lá na faculdade, na universidade, tem um programa de um curso, um curso superior, depois que você já fez lá o ensino fundamental, ensino médio, aí você vai fazer um curso superior. mesmo nessa linha do superior, você tem hoje milhares de opções de temas de tecnólogos de dois anos, de dois anos e meio, ou de quatro anos, e aí tem EAD, e tem tantas opções, mas isso tudo é formal, e mesmo nas universidades mais tradicionais, você tem lá o programa de um curso de quatro anos, que quando você concluiu, talvez, os mais radicais dizem que o money já venceu e já tem que remodelar. Mas nesse sentido, eu vejo que a educação como assim geral, e não é uma crítica à universidade, à faculdade, A, B ou C, elas são muito lentas, esse processo de adequação, de mudança do que a própria tecnologia está colocando, como a faculdade está falando, tem um negócio no YouTube, aí tem pato maluco que resolve bater um papo e vai ajudar um monte de gente a se educar. Independente dessa forma de formal ou informal, eu penso que qualquer coisa sobre educação e sobre futura educação, do ponto de vista de pessoa, cada um deve buscar assim, não importa o que eu vou aprender, mas eu preciso aprender alguma coisa sempre. Eu acho que essa é a batida, eu preciso estabelecer numa rotina de vida que eu tenho que estar em educação continuada sempre. Até eu quando estava nas últimas disciplinas de aula, eu falava assim, nós não somos trabalhadores que estudam, nós somos estudantes que trabalham, ou seja, nós somos estudantes da vida, dos processos, do trabalho e a gente precisa fazer isso sempre. Então eu acho que o futuro vai por aí. É claro que daí vem um monte de novidades, então hoje tem universidades mais inovadoras, você pode fazer uma imersão internacional, você junta uma galera daqui, vai lá para o Barre do Silício, fica um tempo lá, volta, então eu acho que essa conexão assim do mundo do trabalho, o mundo empresarial com a academia, ela vai ter que acontecer mais rápido. Hoje não é, hoje tem um descolamento do ensino do ensino como um todo em relação ao mundo dos negócios, né? Até uma vaidade, eu poderia dizer assim, que há um distanciamento do tipo, eu sou academia, eu sou instituição de ensino superior e isso descola ela dos negócios onde ela deve trabalhar em conjunto, como uma engrenagem, isso faria a soma das duas verdades, a soma do científico junto com o projeto empreendedorismo e execução, isso eu vejo que separa muito antes de ser um caminho que pudesse unir e trabalhar em conjunto, fomentar e ter um laboratório que pudesse fazer análise química, física, mecânica de produtos que poderia trabalhar junto com a indústria. Exatamente, até me lembrei de, a gente vai se lembrando das coisas, né? Se você pegar desde a época da revolução industrial, ainda tem salas de aula com as classes, com as cadeiras dos alunos enfilareadinhas, né? Seguindo uma linha de produção, né? Baseado no pós-guerra, no fortismo, na indústria automobilística, então esse processo já passou, as pessoas, os diretores, os reitores precisam se ligar, né? Agora, enquanto esse movimento que é lento, você manobrar uma universidade é dar uma volta no Titanic, então o negócio é um processo lento. E com o gelo chegando cada vez mais rápido, né? Então tem esse processo de mudança, mas aí o que as pessoas fazem? Tem alternativas, e aí se busca as alternativas. Se a gente olhar os últimos dez anos, já deu uma virada, assim, com a educação à distância, a gente vê as universidades pequenas, elas vão se consolidar, não tem mercado para todo mundo, a educação deixou de ser uma oportunidade de negócio, e agora, então, tem essa interrogação no mundo da educação que também vai acontecer. Mas, assim, independente disso, pessoalmente, o cara está me quarentando, o que eu vou fazer? Cara, o bom é isso, tem muita oportunidade. Se nós tivéssemos nascidos há cem anos atrás, nós não iam ter dúvida nenhuma. Se você fosse filho de um fazendeiro, ia cuidar do gado e cuidar do cavalo. Quem era filho de professor ia ser professor, filho de médico ia ser médico. mas hoje não. Aí tem questões de sucessão também, mas tem opção. E aí as pessoas têm muita opção de fazer um monte de coisa. Então, Natal, então, como vem? Eu acho que eu tenho duas perguntas que resumem um pouco isso. Então, a gente tem que aprender a aprender, que seria a primeira. Todo dia tem coisas novas e a gente tem que estar pronto para absorver elas. E a segunda, que é uma desculpa que eu escutava muito e quando alguém me fala hoje eu já fico um pouco nervoso, que todo mundo pode estudar. estudar não é mais para rico, fazer uma faculdade, mas tem muitas opções que ele foi colocado aqui na nossa mesa redonda. Tem opções no YouTube, tem opções à distância, tem custo significativo, tem bolsas, tem, enfim. E eu acho que o grande diferencial, e isso a gente viu na viagem que eu fiz para o Vale do Silício, é procurar aproximar, como vocês colocaram, e com propriedade, existe um delay entre a academia e a indústria. Então, quem vai ter sucesso nisso? Tanto faculdade como profissional, como empresa, quem consegue aproximar, diminuir essa distância. Quanto mais a gente conseguir unir a teoria com a prática, mais sucesso a universidade vai ter. Nós, como professores, nós quatro lecionamos, vamos poder fazer uma aula mais produtiva e as empresas também vão poder absorver o conhecimento. Então, acho que é simples, às vezes a gente complica, mas acho que é bem importante, eu cansei de ouvir, ah, tu teve oportunidade de conseguir estudar, hoje eu já não tenho mais estudantes, não é? Acho que até para ajudar, tu podia contar a tua história, como é que foi tu cair na academia, tu cair de ser docente, para a gente poder conhecer um pouco essa tua história de ir para um ativista de ensino para poder ministrar, porque justamente isso, tu teve oportunidade, como é que foi essa construção de oportunidade? Eu sempre digo, eu acho que esse programa tem um pouquinho disso, tá? Deus foi generoso comigo, tá? Então, eu tive a sorte de poder estudar numa escola técnica federal, que foi na primeira graduação, eu tive a sorte de conseguir emprego, eu sempre digo o que é a sorte, tá? Mas a sorte ela sempre é incompetente, eu tive a sorte de abrir o negócio, o negócio te dado certo, eu tive a sorte de talvez ter ido para a tecnologia, de design, quero áreas novas, né? E aí, foi através de uma inquietação, ah, por que não passar, devolver isso para a comunidade, né? Porque, tu ser professor hoje, tu ensinar é praticamente um sacerdócio, né? Então, se o sistema foi generoso comigo, né? Por que que eu não posso devolver isso para a comunidade, né? Então, a fase de oito anos que eu leciono, né? As cadeiras de gestão do conhecimento, todas na área de tecnologia, gestão estratégica de informação, inovação, enfim, as áreas que eu atuo e procuro fazer o máximo de diminuir esse ideia e trazer coisas do meu dia a dia para o pessoal que está nas aulas, enfim, né? Mostrar as experiências, as dificuldades, né? Porque falar do que deu certo, a história é sempre contada por quem vence, né? Ninguém gosta de falar dos fracassos, né? A gente sabe que na vida a gente recebe muito mais não do que sim, né? A gente erra, a gente... Eu sempre digo errar, mano, permanecer no erro é burrice, né? Então, errou uma vez, aprende com o erro e passa em frente. É uma conversão assim, o Diné, Alvo. Mas eu vejo essa questão, claro, é uma opinião sua da questão da sorte, né? Mas para provocar essa sorte, provavelmente, você se esforçou e... porque a... Ele foi humilde, ele foi humilde, né? Existe, existe... Sorte que é uma brincadeira, meus amigos falam que eu tenho sorte, quanto mais... Estou preparado para fazer o desafio, O Mike Woods. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Então, nesse sentido, né? Mas é interessante, uma coisa também que eu lembrei que as pessoas comentam hoje, que, ah, eu não tenho mais idade para estudar, né? Ah, já estou ali no 45, estou no 50, estou no 60, ah, não tenho mais idade para isso, né? Mas não é bem assim, né? Então, claro, talvez a gente não pegue na mesma velocidade do que eu moria, né? Tem 20 anos, enfim, mas eu vejo como uma desculpa isso, sinceramente, minha opinião, eu vejo como uma desculpa, né? E claro que, junto com isso, vem a questão do comodismo, né? a zona do quentinho, a zona do quentinho, a zona do conforto, ah, mas eu quero ter sorte também, bom, um dos caminhos para ter sorte também, buscar, buscar isso, buscar... dá para jogar na lote também, é, dá para jogar na mega, né? Nós temos a fila de quem joga na mega, na virada, fila na lotérica, mas aí nós temos a fila para os cursos, né? Que está vazia, assim, das capacitações, e também capacitações de graça, né? Sim, tem muita coisa gratuita, muita coisa boa, e gratuita. E talvez, esse período de pandemia potencializou muitos, muitas instituições de ensino, em cursos abertos, que simplesmente foram disponibilizados de forma gratuita para as pessoas irem atrás e buscar, sem custo. E talvez, isso também seja um problema, porque, não, aos meus olhos, houve uma overdose de live, de eventos, de atividade online, que a gente não tinha conta, não dava conta de assistir, porque, se tu entrasse, por exemplo, no Instagram, tinha lá a marcação de quem está fazendo live, meu Deus, o horário é nobre lá, sete, oito da noite, lá é dez, doze, quinze lives acontecendo, daí tu entrava lá numa live, tinha dois, tinha o apresentador e tu que entrou. Não tem, não tem motivação para ficar também, né? Uma coisa também que vai acontecer agora, início de semestre, e já a pandemia aí, já reduzindo, Quer dizer, reduzindo em termos, né? O maior número de casos, mas não graves, é a questão do ensino, É a questão do presencial, muitas instituições vão voltar para o presencial, mas aí vai ter aquele sentimento do aluno, tá, mas eu venho aqui no presencial, fico aqui três horas, numa sala de aula, tá, mas eu poderia estar em casa e aprendendo a mesma coisa. Mas vamos se colocar nesse lugar, porque a gente pode viver a mesma situação, dos dois lados da moeda, nós como docentes, preparar uma aula, preparar uma dinâmica, preparar uma atividade, e acho que isso é super bacana, a gente estar lá na frente, porque é um momento muito, muito... De troca. Muito de troca, muito de entrega, muito de compartilhar e aprender, mas daqui a um pouco as pessoas estão confortáveis, eu quero ficar no meu ar-condicionado, em casa, no meu sofá, e vai ser um futuro, porque dependendo dos professores, e eu posso nos falar por mim, poxa, quantos professores a gente teve na nossa vida, falo de uma minha, que realmente valeram a pena, tiveram significado, foram que foi aquele professor transformador, e... Não sei se... A gente viu um texto, há muitos anos atrás, para mim é um texto que me marcou muito, uma história da nossa pós-graduação, que fizemos, que o professor trouxe um texto para nós, que é a história dos 5%, não sei se vocês lembram, ou ouviram falar da história dos 5%, gente, a gente vai assistir uma aula, 5% dos professores que são estudantes transformadores, a gente vai em um restaurante, é 5% dos garçons que efetivamente são transformadores, a gente vai em uma loja, é 5% do atendente que vai ser, vai tirar o melhor dele para fazer o atendimento, seja médico, seja profissional, seja qualquer tipo de inalação, só que quanto vai para frente em uma sala de aula, você não consegue separar os 95% dos 5%, porque a gente nunca sabe quem serão esses 5%, pode ser qualquer um dos 95%, então, a gente nunca vai conseguir separar, justamente essa relação dos 5%, eu me coloco como aluno em uma instituição de ensino, poxa, eu vou até lá na instituição, será que esse professor vai ser os 5%? Porque tem muito professor que é o leitor de PowerPoint, morreu, nesse ano, daqui para frente, não tem mais isso, tem que fazer uma aula show, tem que fazer uma aula que surpreenda, e não mais... Tem que ser um showman, quase. e não mais um docente, aos meus olhos, enfim, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que trazer as inquietações que é a ideia, que a gente começou a conversar para gerar essa ideia desse nosso programa, para que o grupo trabalhe no coletivo para construir, porque, acredito, seja muitíssimo mais fácil a gente aprender com os alunos que estão dentro de uma sala de aula, e a gente trazer perguntas-chave para que a gente possa desenvolver, do que, efetivamente, achar que eu sou dono da verdade, como professor do século passado, está aqui o livro, está aqui a teoria, sigam o que eu estou falando. E essa questão também que o Louvatel comentou, eu também me incluo nisso, que os alunos têm um outro olhar quando a gente leva a prática para a sala de aula, comenta da prática, porque, e aí eu não vou julgar também os outros professores, porque, claro, que cada um tem sua história, e muitos deles vêm de uma vida acadêmica, e aí, vão ter a capacitação, mestrado, doutorado, e são super competentes nas suas áreas, porém, no meio acadêmico, muitas vezes, tem essa questão prática, então, tem esse lado também, então, eu noto isso, e tem uma outra questão, hoje em dia, eu vejo que a pessoa, quando vai fazer um teste em uma empresa, tu sabe Excel, tu sabe finanças, tu sabe marketing, vamos fazer um teste aqui, o cara fez o teste, foi bem, como ele conseguiu, não sei, daqui a pouco, ele fez um cursinho online, ele fez um curso de graça, ele se assistiu no YouTube, ele contratou um professor particular, ele foi na faculdade, eu vejo que a tendência de, acredito, e acho que já acontece isso, das empresas não olharem tanto da forma que conseguiu isso, mas a pessoa está provando a sua competência, a sua habilidade, as empresas de tecnologia, elas já estão abrindo esse caminho, então, aí o Lobachal também pode comentar alguma coisa, daqui a pouco, tu vai contratar alguém para a área de tecnologia, o cara sabe programar, o cara sabe fazer, ah, mas ele não tem curso superior, ele não tem pós-graduação, ele sabe fazer muito bem, e talvez, eu acho que é até bem oportuno, na área de tecnologia, do design, que é onde estou inserido no meu dia a dia, que é o meu trabalho, é bem comum, tu consegue, ah, eu tenho conhecimento em design, tu pede para a pessoa te mostrar o portfólio, ela vem, te traz os projetos que desenvolveu, pode ser na faculdade, pode ter entrevistas que pessoas faziam em casa, ou tem o Orkana, que tu se candidata para desenvolver projetos lá, e para, quando é fácil de tu ver, tu olha o trabalho, tu consegue ver se tem uma qualidade média, baixa ou alta, né, enfim, para a área de tecnologia, é também, é bem simples, praticamente todas as nossas últimas contratações, há muito tempo, já há seis, sete anos, são feitas olhando o portfólio, mas acho que tem uma grande discussão, né, no design, na tecnologia, na moda, tu consegue ver, medir o trabalho, né, mas pega, vamos para a nossa área aqui, somos três administradores, né, e um contador, como é que eu vou saber, que testes que eu poderia fazer para saber se o administrador é bom, que testes que eu vou poder fazer se o dentista é bom, não sei, tá, é mais complexo, né, e tem, até que tu comentou, é claro que tem essas áreas da saúde, áreas humanas, mas da saúde, claro, dentista, médico, eu acredito que ainda, claro que isso exige uma formação, né, a gente não está aqui comentando, não precisa ter formação, não é isso, né, mas, por exemplo, a área da administração é muito ampla, guerra também, pode comentar, tem Estado, inclusive administração, né, então, como você vê isso, né? Eu vejo, a pergunta do Abatel, o comentário do Abatel, fecha muito no seguinte aspecto, ainda mais trabalhando com marketing, a imagem que a gente passa é uma imagem construída, e um outro aspecto que é extremamente relevante para esse processo decisório é que a reputação chega antes, então, eu posso dar um exemplo de uma cliente que eu atendi essa semana que fez o seguinte comentário comigo, eu sonho ir no médico fulano e tal lá em Porto Alegre, porque o Instagram dele, e eu fiquei pensando assim, o Instagram dele que tiver um banho de loja, ele pode ser um péssimo médico, porque é só tu dar um banho de loja e montar um projeto de marketing para desenhar este canal de comunicação e utilizando esse médico pode ser qualquer profissão, qualquer profissão eu posso colocar um banho de loja na frente e transformar essa imagem em uma imagem extremamente vendável, só que principalmente nos aspectos ligados à saúde, a reputação chega antes, em algum momento se esta construção de imagem pública, Instagram, redes sociais, seja lá quais forem, se ele não tiver em retaguarda, isso cai por terra. Às vezes o pessoal pergunta, eu posso comprar seguidores? comprar seguidor vai mostrar o que? Porque tu tem 10, 15, 20, 30 mil seguidores no teu perfil, mas quantos desses são de verdade? Como só? Então, não adianta ter 50 mil seguidores, se tua entrega não chega neste caminho ou a pessoa que vou entrar no perfil que tem lá 10, 12, 15 mil seguidores e vou entrar nos seguidores e vejo que é tudo robô, que é tudo usuário comprado, para mim a imagem desse profissional já caiu por terra, porque essa pessoa precisou comprar 10 mil seguidores, 15 mil seguidores, então, dar um banho de loja é a coisa mais fácil que tem. E likes não pagam a conta. É, likes não pagam a conta. Likes não pagam a conta. O Guilherme, eu resolvi lembrar de uma, eu acho que esse é um belo questionamento assim, porque aí você tem uma parte assim que a gente está falando de educação, de formação e aí você tem uma outra parte de competência, de entrega das pessoas, que é pessoas que entregam resultados dos negócios e não necessariamente está ligado à formação. E ainda você tem uma parte assim, vamos favorecer os números do Brasil, você tem lá de cada 10 ou 100 que começam lá na primeira série, quantos que chegam ao ensino superior? Que esse número é baixíssimo. De cada 10 ainda está um e pouco, apesar de toda a facilidade de você e todos os incentivos de ter do ensino superior. aí por outro lado está faltando bastante capacitação técnica e aí tem escolas técnicas que têm dificuldade de formar um técnico em contabilidade ou um técnico em processos gerenciais que saiba trabalhar naquela área. Mas ainda tem uma outra coisa assim, de olha como o negócio é complexo. O sucesso do trabalho e da entrega não necessariamente e não está relacionado à formação acadêmica. então você tem todos esses elementos assim para aquilo que eu estava falando assim que o cara pode pintar que é um cara excelente mas de fato talvez não entregue. Talvez não tenha essa reputação não se concretize. Então assim, esse universo ele é complexo. Mas eu acho que o que não pode sair de mente das pessoas especialmente as que chegam a 40 anos é que não importa o caminho que ele precisa buscar conhecimento. É porque o conhecimento é a chave que vai ajudar vai abrir a porta para te fazer uma entrega profissional decente. Não tem como fazer entrega boa sem ter conhecimento. Vamos chamar de conhecimento e não de formação. Não importa o tipo de formação que ele teve. Então disso as pessoas não podem ter dúvida. Tem muita gente que pergunta assim que curso eu faço? Mas faça qualquer curso. Já começou errado. Que livro eu leio? Eu não li nenhum livro esse ano porque eu não sei qual livro eu vou ler. Mas senhor, mas leio qualquer livro. E tem também aquela opinião das pessoas para eu subir de cargo eu tenho que ter um curso superior. Tenho que me qualificar. Claro, contribui. Mas não é determinante. Não sei até que ponto isso hoje está sendo determinante ou não. A gente cada vez menos. como as de TI excluíram as necessidades a gente tem Google Facebook excluíram a necessidade de diploma para entrar dentro dessas grandes players globais o movimento natural acaba sendo encascada. Tu não vai precisar mais. Excetua-se ao meu ver profissões que são necessidade de laboratório. Então poxa tu vai fazer um curso de medicina tem que ter laboratório. Tu vai fazer um curso de engenharia tem que ter um laboratório que eu quero aprender a fazer. Claro eu tenho cursos que eu tenho necessidade de laboratório isso eu entendo que ainda tem uma vida maior pelas questões técnicas. Mas todos os cursos que não precisam de laboratório para mim já está fadado a sucumbir. Falamos de administração em outro momento administração é um curso que ou se reinventa rapidamente ou talvez não vai ter mais um caminho de busca porque ele precisa ser muito mais dinâmico. Mas até olhem pelo outro lado da administração. Tipo tu cuidar das tuas contas cuidar do teu financeiro fazer um planejamento não me ouver como pessoa é uma coisa básica. É que nem hoje você botar no currículo que sabe mexer no Word Excel em rede social é uma coisa já básica. Então tu sabe fazer o curso de informática durante... É, o curso de informática básica para uma vaga. Não cago mais. Tu saber gerenciar as coisas a tua casa é administração. De novo, dizem que administração, direito, todo mundo tinha que ter um conhecimento informática, tinha que ter o mínimo de conhecimento. Então, talvez isso seja administração, talvez isso seja a questão. Só que o genérico, de novo, vira piada que nem a gente estava comentando. lá... É que aí tem as ramificações, né? Então, eu sou da área de finanças e vejo bem que essa parte financeira das pessoas, tu vê que tem tanto conteúdo que tem, tanta coisa que já tem ainda no YouTube, em redes sociais, e tem muitos influenciadores, influencers, mas mesmo assim, tem muita gente ainda que se atrapalha na parte financeira. mas aí entra pela própria excesso de disponibilidade. Se tu fosse procurar um assunto hoje, como resolver cubo mágico, é um exemplo bem simples, assim, se a gente entrar no YouTube vai ter lá 50, 80 milhões de formas de como resolver o cubo mágico. Porque em algum momento tu vai assistir um conjunto de vídeos para achar essa solução. E entendo que o caminho, e para mim é uma das minhas inquietações, eu procuro buscar, acho que um dos nossos propósitos aqui vindo como programa é eu quero achar uma solução do cubo mágico, eu vou achar um especialista em cubo mágico e quero conversar com ele. Para ele me dizer qual o caminho. Olha, eu já fiz 10, 20, 30, 40 formas diferentes de resolver o cubo mágico, eu recomendo para ti essa. Porque daí a gente não tem mais o tempo de nadar toda suja. Mas ele vai dizer olha, vai por esse caminho que tu vai economizar, vai atalhar. E essas inquietações eu entendo que se a gente trouxer as pessoas certas ou conversar com as pessoas certas a gente ganha tempo. Porque cada um já fez uma estrada, cada um fez um caminho. E aí eu me lembro agora também que quando a gente está nas empresas quase todo dia a gente nota que as empresas que são melhores, que tem uma melhor gestão, não é porque o cara lá, bom, claro, ele tem que ser proativo, mas é porque ele está cercado de pessoas qualificadas, profissionais qualificados. Então, cada um na sua área para apoiar ele. eu ia comentar que eu penso que existe uma diferença muito grande se tu pegar no Brasil de tudo. Então, se você pegar o camarada de 40 anos ou mais, então você vai ter o cara lá na agrícola que está arando a boi ainda, até o cara que está com joystick num trator gigante lá no Mato Grosso sem piloto. O cara está no escritório e a máquina está trabalhando sozinha. Isso é realidade. Então, você tem uma altíssima tecnologia na mesma cadeia. Vou pegar como exemplo a agricultura. Então, essa diferença ela é gigante e o ponto-chave eu acho que é exatamente esse. Não importa o que o cara faça, porque a tecnologia está para todos. agora a pessoa precisa ter como se diz em italiano, uma voia, uma arrancada de querer fazer algo. E aí, claro que existem vários contextos e realidades assim, mas como é que a gente ajuda o cara que não quer ser ajudado? É difícil, não é? Então, o camarada tem a mesma tecnologia na mão, está ali com o celular na mão, mas ele só quer ver videozinho de piadinha e de kkkkkk e só historinha. A mesma tecnologia pode te capacitar para se transformar num design e criar coisas fantásticas e resolver problemas, porque vamos lá, nós somos pagos para resolver problemas, a gente não é pago para fazer o que a gente gosta. Até tem editado trazendo para a questão do jogo, tem muito jogador de futebol, o que ele faz quando ele ganha folga ele vai passear, ele vai jogar videogame, mas ele não vai jogar bola. Então, tem muito jogador, até tem um caso de um cara famoso que depois que ele encerrou a carreira ele falou que ele não gostava de jogar bola, mas ele jogava porque é a profissão dele. E tem muita gente que se engana que acha que gosta de jogar bola e aí os caras ficam milionários porque gostam de jogar bola. Não é, tem cara milionário que não gosta de jogar bola porque assim como pessoas que não morrem de amores para aquele trabalho, mas tem que trabalhar para se realizar. Então, é nessa complexidade que giram essas inquietações. Claro que a nossa intenção é muito mais aprender e tentar ajudar quem quer ser ajudado, obviamente, e buscar alternativas, escutar histórias de gente que conseguiram fazer coisas, coisas diferentes. Depois dos 40 anos a gente tem essa coisa que eu vou deixar para os meus filhos. Qual é o legado que cada um vai deixar o que deseja deixar lá na frente? Mas contigo, qual é o legado que você quer deixar? essa pergunta pegou. Deixa a adega do rio também, né? Pode me botar com o beneficiário do Zoom lá no centro. Não, mas eu acho que o que a gente quer ser é ser lembrado como uma pessoa, no meu caso, simples, e que fez a diferença. só que essa diferença a gente vem construindo ao longo do tempo e agora quando a gente chega nessa fase tá, mas eu não vou mais passar 40 anos que nem um jogador que não gosta de jogar bola mas joga. Ah, claro que tem a renda. Não é nesse sentido, né? Então, a gente tem que eu vejo assim, fazer o que gosta e aí nesse momento eu começo a pensar bom, o que me dá mais prazer em fazer? Ah, esse tipo de trabalho sim, esse outro tipo de trabalho não. E aí nós vamos escolhendo, nos guiando. Claro que pra quem trabalha por conta isso é mais tranquilo, né? E pra quem é colaborador de uma empresa não é tanto. E aí não pode ser essa mudança tão radical que afinal de contas os boletos vêm e tem essa parte financeira, né? Então, o que eu quero deixar delegado é que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa que fez a diferença tanto na vida profissional, pessoal, enfim, né? Mas não é fácil responder isso. Eu estava vendo um vídeo do Cortella e ele fala exatamente disso na... que a gente não precisa ser o melhor em tudo. A gente tem que dar o melhor de si naquela atividade. A gente tem que se superar a... superar a nós mesmos, né? Se nós conseguissem superar a nós mesmos a gente já está fazendo a diferença, tá? É o melhor nada mais que o outro, né? É, não precisa ser o número um em design, em informática, mas se a cada dia for melhor que eu mesmo eu vou conseguir chegar, tá? E eu acho que o grande legado é isso aí. Eu tenho duas coisas que me competem, eu acho que todos vocês também, tá? Quando chega uma empresa e diz bah, aquela dica que tu me deu, aquele trabalho que tu fez, fez diferença, fez com que a gente conseguisse chegar até aqui. Quanto vale isso, pessoal? Financeiramente? Vale muito mais do que a gente ganhou pelo trabalho, né? E mesma coisa quando tu encontra um aluno ou alguém que você fez um trabalho junto, uma parceria e diz não, realmente aquele trabalho foi legal, foi a diferença na empresa, fez com que a gente se diferenciasse, se destacasse. Que de certa forma é tu se tornar parte dos 5%, né? É. Que o Flamengo falou antes. Mas eu acho que o grande pulo do gato ali talvez é tu não querer ser o melhor de todo. Sim. Como o Aldo falou, existe um abismo e tu tem que escolher teu nicho e fazer com que a pessoa consiga subir aquele degrau. Ela não vai conseguir pular do boi pro joystick, pro avião, mas ela vai ter que subir alguns degraus pra chegar lá, né? Se ela sair do boi pro trator, já tá excelente, né? Se ela saiu da inchada pro boi, já pra ela fez a diferença, tá? Então, eu acho que isso é bem bacana, tá? Eu até anotei essa frase aí e eu tenho utilizado ela. Eu tenho que ser melhor que eu mesmo. Tem que dar meu melhor. É que tu ser lembrado pelas pessoas, né? Pelo quanto que cada um de nós contribuiu para a vida das pessoas ou para a empresa, né? Enfim, no caso aí do empreendedorismo, né? Então, eu acredito que pelo menos a minha parte ficaria muito satisfeito chegar ao final e ver, não, olha, a gente ajudou muita gente, ajudamos muitas empresas e realmente fez a diferença. Então, eu vou exatamente nessa linha, assim, porque até a palavra legado parece algo muito grande, assim, e de repente não precisa ser isso, porque quando a gente lê coisas de legado é grandes empreendedores que construíram obras gigantes e não precisa ser isso, porque na verdade na vida você vai ter poucos grandes homens que deixaram grandes legados, mas muitos homens e mulheres que fazem pequenos legados, mas que são importantes, que ajudam as pessoas, que inspiram os filhos, que ajudam a família, enfim, e eu vou nessa linha, assim, até nessa obra do Maurício Benvenuti, sobre carreira, ele fala exatamente sobre essa desvinculação do teu nome como pessoa em relação a uma empresa que está trabalhando num certo momento da vida. E eu vou nessa linha, eu quero ser lembrado com o meu nome, independente da empresa ou do que eu esteja trabalhando, fala com o Aldo que tal coisa lá ele vai contribuir contigo, porque a relação coletiva não é uma relação de troca, e claro, existe, não vamos esconder assim, existem os interesses, tem pessoas que vão te procurar porque daqui a pouco você está em determinada empresa, se você sai de lá as pessoas não vão mais te procurar, isso é fato, eu já ouvi isso muito de pessoas muito próximas. Agora, se a gente conseguir ter uma pessoalidade, criar vínculos genuínos, independente se o Rogério está na WebD ou amanhã ele vai estar em uma outra empresa, o vínculo ele é humano, então o meu, o que eu carrego para mim é assim, cara, eu quero procurar as pessoas e quero me relacionar com pessoas que me procurem pelo que eu sou, com os problemas e com as imperfeições que eu tenho, mas com as virtudes que eu também posso contribuir nesse processo, porque o coletivo eu acho que tem isso muito forte, trabalhar no coletivo não é fácil, pega um condomínio de um síndico, esse síndico no condomínio, é complexo o negócio, só que cada pessoa que, assim, cada atitude individual ela mexe no contexto, cara, se eu, na nossa cidade em Caxias, cada coisa que cada um faz mexe no todo, Caxias é o que é pela soma de tudo, o nosso condomínio é o que é pela soma de tudo, se alguém joga uma coisa pela janela, é isso, então, se eu quero mexer no todo, eu tenho que saber que eu influencio no coletivo, e se eu der uma contribuição positiva, como diz o Geraldo Rufino, cara, se o teu sinal é mais, tu não vai quebrar, porque teu sinal é mais, ele pode ser mais grande ou menorzinho, mas o sinal é positivo, eu penso nessa linha, assim, e eu acho, só fazendo uma analogia, né, com o nosso segundo tempo, com o futebol, né, é o jogador, né, ele é lembrado do pós-carreira, por quê? Pelos seus gols, pelos seus títulos, pelas suas bravuras, né, e não, e pelo comportamento também, né, pelo comportamento, né, então, é bem parecido, né, e não é lembrado pelo, assim, pelo clube, né, mas os grandes jogadores, eles são lembrados pela pessoa e pelas conquistas, mas... Conecta com a reputação, acho que a reputação conecta com esses extremos, o meio, ele é quase que ignorado, em relação ao jogador, pelos títulos, pelas vitórias, pelos gols, ou pelas farra, cachaçada, e bagunça que fez, porque tu é sempre muito avaliado, muito criticado, um aspecto que tu falou que eu achei muito bacana, assim, eu tenho que me colocar como balizador do meu processo de crescimento, de evolução, porque se eu for me comparar com o Tiger Woods, o jogador de golfe, eu talvez não chegue nunca, nem perto, nem que eu treine daqui até o final da vida, porque ele já está lá há 20, 30, 40 anos treinando para chegar no profissional que ele foi, mas se eu me colocar com balizador e cada vez eu conseguir melhorar um pouquinho mais a pessoa ou o profissional que eu sou, ali na frente, eu vou me reconhecer como uma pessoa melhor, entender que eu consegui fazer um pouquinho diferente. Esse é o problema. Isso aí, eu consegui fazer essa diferença, fazer a diferença na vida das pessoas, é o que eu realmente sonho, acredito, porque lá no passado, contando um pouquinho de história, assim, para começar a minha carreira acadêmica, eu tinha um sonho de adolescente, de ser professor universitário, esse era o meu grande sonho, poxa, um dia eu vou querer ter um mestrado para poder ir dar aula numa faculdade, numa universidade, e buscar esse grande sonho lá no passado foi um movimento transformador, e olhar daqui para frente qual é que é o próximo movimento transformador que consiga deixar um legado não a título, não a marca, mas para mim, para que eu possa me reconhecer. Esse é o caminho que eu entendo que é extremamente importante. Eu acho que nós quatro, né? Todos. quando nós éramos pequenos, a gente pensava em dizer, se você for, mas era um sonho comum. A educação tem isso, quem gosta de educação tem essa coisa, né? Enfim, bacana. E para que a gente possa preparar ou pensar o nosso próximo programa, olhar ali na frente, eu queria perguntar para cada um o que cada um está fazendo nesse momento o que está tentando fazer ou qual é a sua dúvida, qual é o seu momento presente para que nos nossos próximos programas a gente possa responder isso através de algum convidado, através de uma opinião coletiva, mas entender o que a gente está vivenciando para botar um direcionamento para as nossas questões e também perguntar se alguém quiser compartilhar que entre nos nossos canais e deixe sua questão, sua pergunta. eu atualmente estou buscando algo para me capacitar, para estudar, né? Então, sou da área financeira, estou lendo, acabei de ler o livro do Ben Benute também, que deu alguns insights e estou buscando algo a fazer na área de estudo, né? Então, estou em dúvida ainda se uma capacitação técnica, uma capacitação humana, algo diferente. Então, nesse momento eu estou em um momento de reflexão mesmo, né? Acho que essas conversas que a gente teve aqui traduzam muito. Então, estou em busca de algo para fazer, termos de capacitação, termos que melhore, que eu já venho, sou professor, venho dando já há muito tempo aula, fiz duas pós-graduações, vários cursos, agora já faz um tempinho que eu estou meio parado na questão de estudo, então está na hora de retomar. Então, Matel, eu também estou nessa vibe aí, né? Então, eu fiz duas graduações, um curso técnico, duas especializações, e fazem quatro, cinco anos que eu não botei a mão na massa. Então, eu estou analisando vários conteúdos programáticos de várias graduações, né? Mas como foi a discussão de hoje, né? Bah, não sei se eu quero ficar dois anos dentro de uma sala de aula para fazer uma especialização, três anos para fazer um mestrado, né? Sentar na cadeira, né? Em fileiras, outras lá. Então, o que eu estava olhando nas internets, na internet, enfim, são coisas mais formais, né? E talvez eu queria uma coisa um pouco mais curta e talvez mais direcionada, né? Mas, para não se alongar tanto, tá? Mas estou, estou em busca de qualificação, estou também lendo o livro do Mindset, né? Para, 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 ver essas mudanças, né? Enfim, né? Como trabalho com vendas, também estou dando uma estudada em gatilhos mentais, né? Porque isso faz a diferença no meu dia a dia, né? Nos meus negócios, para mim, para se trabalhar. Mas eu acho que é, de novo, o que fazer, né? E que realmente agregue valor para o nosso dia a dia, né? Não, Tchê, eu estou lendo o livro do Benvenuto, Desobedeça, Está bem, estou na metade dele, está bem instigante, assim, fazendo pensar um monte de coisas. Eu fiz uma agora, no mês de novembro, uma disciplina, um mestrado de meio ambiente e sustentabilidade, mas, Tchê, assim, não terminou a disciplina, e tal, eu vou, eu vou pensar se eu vou tentar me inscrever depois de, em todo o curso. Na verdade, tudo é algo que, dentro do que a gente estava falando, desse formalismo, assim, que não, que hoje eu não consigo mais me agarrar nesse processo e vai, diferente de 20 anos atrás, que, não, eu vou começar e vou terminar. Agora eu vou concluir se for algo que realmente eu entendo que vai agregar, até pela caminhada que a gente sabe como funciona, né? Do outro lado, né? Do outro lado da docência, né? Eu estou muito reflexivo nessa parte, assim, de curtir o dia a dia, né? Seja o trabalho, a reunião, aqui, eu estou aqui, eu estou agora, né? Porque, quando a gente está no início de carreira, tipo, tu já está pensando lá na frente, daqui a pouco você, as próprias relações, você, eu estou falando por mim, né? Atropela o processo porque tu já está pensando lá na frente, aí tu, tu, tu deixa de ter aquele sabor do, do momento, assim, né? De, de, e aí, claro, tem, tem questões, assim, é bastante discutível porque são ideias diferentes, tipo, trabalho, eu já penso que a gente pode gostar do trabalho, claro, daqui a pouco, pô, tu vai trabalhando num trabalho, assim, insalubre, muito complexo, vai lá, nem paga dinheiro, não é lá, as mil maravilhas, né? Mas, tipo, o trabalho tem uma parte muito boa que a gente é pago para fazer, eu penso que não tem como a gente fazer só o que a gente gosta, mas eu posso aprender a gostar e deixar aquilo menos dolorido, né? Da parte mais ruim do trabalho. E também tem aquelas pessoas que gostam de fazer isso, né? porque é bom gosto, né? Então, às vezes, algumas pessoas me perguntam, tá, o que eu vou fazer? O que tu gosta de fazer? Então, responde com uma pergunta, o que você gosta de fazer? Embora tenha tarefas que a gente tem que fazer, você faz parte do combo, né? Não tem como fazer só o que a gente gosta, eu não penso assim. Então, eu tô nessa parte, assim, também de decisões, de reflexão, de dar os próximos passos. Mas acho que esse projeto já é um projeto que vai nos abrir muitas, assim, inspirações, né? para buscar relacionamento, aprendizado, acho que especialmente. É, você, eu, quem sabe a gente consiga, estamos todos, terminou lendo o livro do Ben Benute, vai que a gente consiga convidá-lo para estar presente no nosso programa para fazer um bate-papo com a gente, porque eu também vejo o livro como um momento de ruptura. Lá no passado, no início de carreira, como consultor, eu tinha um olhar para alguns colegas consultores como uma orientação, assim, poxa, eu quero chegar lá na frente como esse profissional aqui, que eu reconheço, que eu valorizo, que eu acho um excelente profissional, e foram colegas profissionais que foram inspiradores para mim. E aí, tu faz uma caminhada, tu vê, tu vai chegando num caminho, não vou dizer igual, porque cada um tem a sua identidade, mas talvez muito próximo dessa maturidade. e essa maturidade profissional, esse tempo de chegar a um momento que tu consegue dar algumas opiniões para cliente ou refletir um pouco e entender que aquele momento foi um momento assim, poxa, eu só cheguei nessa resposta porque tem 10, 12, 15 anos de história para construir essa resposta. Ela não se deu só academicamente, mas tem um conjunto de experiências que somou para chegar ali. Então, para mim, o meu momento, eu também lembro o livro do Vindenwood e ele fala dos 10 P's para identificar a sua potensidade profissional e o meu P é o problema. Qual é o problema? Qual é o problema que eu quero resolver? Qual é o norte que eu quero buscar? O que está ligado a esse legado? Que legado eu quero deixar? Que imagem eu quero deixar? Como eu quero fazer? E aí, os caminhos que nós vamos buscar é o que eu estou nesse processo, nesse ano, nesse projeto do programa Segundo Tempo. Quais são os atalhos que a gente pode pegar? Porque não vai ter tempo de fazer toda uma formação acadêmica, talvez, inteira, porque não vai ter paciência. Porque se tu chega e o professor quer ler um PowerPoint, eu vou surtar, não dá, não tem mais tolerância para esse tipo de situação no tempo que vivemos hoje. Então, a gente precisa ter mais dinamismo nesse caminho. Então, o meu estudo nesse momento está nessa inquietação pessoal junto com a leitura do livro. É certo. Senhores, chegamos ao final. Chegamos ao final e se passou esse nosso vídeo. É. Acho que é importante a gente ressaltar o nosso propósito, que é aqui a gente não vai ter resposta, vai ter muito mais perguntas do que respostas e o nosso propósito é inspirar, inspirar você que nos assiste, nos ouve, também para buscar novos caminhos. Então, não quer dizer também que vai ter que mudar da água para o vinho. Então, tem muita gente que chega nessa fase que está muito bem e é uma questão de confirmação, de validação, mas também tem outras pessoas que decidem mudar de carreira ou pessoas que querem fazer algo a mais. então, a gente tem muitas dúvidas. Mas a gente pode esperar muitas histórias, muitas histórias boas, inspiradoras, como diz o Lobatel, não só de vitórias, mas histórias de fracassos que nos ensinam a aprender com quem já errou muito, com quem já riscou muito e isso tudo vai somar para a gente dar os próximos passos. Só erra quem faz, né? Mas eu acho que a reflexão é o ponto-chave. Se a gente só pensar, talvez foi metade da nossa vida, talvez como que que legado que quer deixar já faz a diferença, não precisa só pensar já é parte do processo. E que possamos chegar a essas respostas. Senhoras, até o próximo programa. Aquele abraço. Valeu, boa noite.